Policiais do BAEP de Ribeirão prenderam três homens durante assalto a uma empresa e libertaram dois vigias que eram mantidos reféns. Isso foi ontem de madrugada na Avenida Brasil. Um caminhão e máquinas agrícolas seriam roubados. Durante a ação, houve disparos de arma de fogo por um dos criminosos que atingiu a janela do prédio. Teve negociação para que o trio se entregasse e os ladrões foram levados para a cadeia.